Música Te adorarei Tenho visto e vivido Deus do lar é Cristo Te adorarei Tenho grito no poder das Tuas mãos Te adorarei Eu me senti do Teu abraço Te desce lágrimas de Santo Antigrama Te adorarei Seu verão Te exaltarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Adorarei Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Entregarei meu melhor Enquanto aqui viver Eu sei que te louvarei O meu melhor Sobre o altar vou te entregar Vontade adorar Eu vou me derramar Confir em Deus Trazer pra me convidar Vontade adorar Te louvarei meu rei Te bendirei Adorarei Entregarei meu melhor Enquanto aqui viver Eu sei que te louvarei O meu melhor Sobre o altar vou te entregar Vontade adorar Vontade adorar Eu vou me derramar Porque em Deus é Pra sempre ali vou me dar Vontade adorar Eu vou me derramar Eu vou me derramar Eu sei que te louvarei Eu vou te adorar 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 Adorar